Ainda em relação à tua batalha com o povo, tu de certeza que tiveste uma das melhores performances aí da Knockout até agora e o público também dirá o mesmo. Achas que há espaço agora no futuro para melhorar? Sim, isso. Dá sempre para melhorar. Ainda não sei quando, mas provavelmente dá para melhorar. Achas que então, quando regressares, virares mais forte? Ou na mesma linha, ainda não sei. Depende de tudo, de vários aspectos. Sentes alguma pressão do facto de teres elevado o nível, agora também o sol estará à espera de uma cena? A pressão sente sempre quando é uma coisa assim, pelo menos. É completamente diferente de um live act. A Beryl sofre mesmo bastante a pressão. Ainda por cima quando são pessoas tipo um time para o Algarve com pouco apoio e que chego lá e tenho que conquistar o público também para que eu passo para o meu lado. E isso é sempre um trabalho que tanto pode correr bem como pode correr mal. Por isso, pressão há sempre. Ok, e falando também agora do teu regresso, a pergunta que toda a gente quer saber é quando é que o Real Pants volta à Liga Knockout. Porque conste, a Liga Knockout já tentou marcar battles, mas não tem sido... Opa, estou... Ou seja, o desejo está do nosso lado, agora falta o teu aval. Pá, eu neste momento estou, como eu estava a dizer, nós temos o próximo álbum de tribruto a sair. Estou focado nisso. Também estou focado nos meus projetos a sol. Pá, há mais pessoal que eu acho que merece a oportunidade de aparecer na Liga Knockout do que eu, já tinha algum trabalho e também algum nome no movimento. Pá, hei de voltar, ainda não sei quando, mas provavelmente para o ano, não sei. A não sei que a Liga Knockout não cumpra com os requisitos mínimos, mas isso são aspectos. Achas que então uma possível participação tua no Apocalipse 3 ou no outro evento para o ano é uma... Ou então no Apocalipse 10, acho que é aquilo que eu posso dar a certeza. Ah, aí já vais estar ultrapassado. Ora, não sei. Só que é que essa questão é sempre muito relativamente. Tu vais ver cenas americanas em que MCs regressam, uns vão completamente abaixo e outros não. Por isso é sempre uma questão interessante. Nem todos conseguem ser ultrapassados. Ok, mas tu também sentes com o público e também te pede para regressar, certo? Sim, 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 sem dúvida alguma. Tenho mensagens na minha página, no meu mail a perguntar quando é que eu regresso. Pá, eu gostava de regressar, mas neste momento estou mesmo focado. Pá, provavelmente, se calhar, para o ano, pode ser que aconteça. Ok, esperemos que sim. Então se não acontece o tempo. E aí Tchau.